Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje dia 4 de maio, nessa experiência da palavra queremos ouvir o Evangelho de São João Capítulo 14, versículo 27 a 31 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Mas não a dou como o mundo Não se perturbe nem se intimide o vosso coração Ouvisteis que eu vos disse Vou, mas voltarei a vós Se me amastes, ficariais alegres Porque vou para o Pai Pois o Pai é maior do que eu Disse-vos isto agora, antes que aconteça Para que quando acontecer, vós acrediteis Já não falarei muito convosco Pois o chefe deste mundo vem Ele não tem poder sobre mim Mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai Eu procedo conforme o Pai me ordenou Palavra da salvação Glória a vós Senhor Com a paz pode-se ter um coração tranquilo Fértil para a palavra do Evangelho E propenso a testemunhá-lo Com a paz abre-se as portas de vida Deixando para trás as escuridões do erro Com a paz vence-se obstáculos Que nos separam de Deus Porque a fé é fortalecida E a vontade renovada A palavra de ânimo trazida por Jesus Não exclui a perseguição Mas prepara aquele que crê Para uma ação confiante Alicerçada no amor e abençoada por Deus Precisamos lembrar Jesus disse que a porta do seu seguimento Era estreita E não podemos esquecer disso Mas ele não nos deixa sozinho Ele caminha conosco Fazendo com que a gente encontre paz em seu coração Eu vos digo hoje Não se perturbe o vosso coração O que é que tem feito o seu coração se perturbar? Entregue ao Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Amém.